O anúncio sobre o 14º salário que ninguém esperava, as últimas informações acabam de sair e tem novidades para você que é aposentado, para você que é pensionista. Muita coisa está acontecendo com relação aos benefícios previdenciários e dessa vez não foi o assunto 13º e sim o assunto 14º salário que voltou a debate, que voltou à tona com tudo para os aposentados. Eu quero trazer para você essa atualização diretamente de Brasília, uma informação que foi disponibilizada há poucos minutos através do jornal TV Foco. Quero trazer você aposentado aqui para a minha tela para acompanhar junto comigo essa informação oficial, o anúncio que aposentados não esperavam sobre a liberação do 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. E é claro, se você não quer perder nenhum detalhe sobre essa notícia e entender o que aconteceu com o 14º, quando vai ser liberado, quem vai ter acesso, quem vai ter direito e como receber, fica até o final desse vídeo que está completo, onde eu vou trazer para você todas as informações detalhadas, ponto a ponto, passo a passo, de cabo a rabo, para você não perder nenhuma atualização. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado pela sua presença e participação aqui na nossa live de hoje. Fico muito feliz e agradecido pela sua presença. Muito prazer, se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago e a minha função com esse canal é deixar você aposentado, sempre muito bem informado, trazendo informações com confiança, credibilidade e transparência. Sempre notícias verdadeiras para você estar sempre muito bem informado com relação aos seus direitos e também com relação ao seu pagamento previdenciário. Assunto de hoje, muito importante, 14º salário na pauta. Mais uma vez, o que aconteceu com o 14º salário? O governo federal deu alguma declaração polêmica sobre esse assunto? Já tem data de liberação? Já tem calendário? Já tem lista de grupos que vão ter acesso, que vão receber? Calma lá que falaremos sobre todos esses tópicos ao longo do nosso boletim informativo de hoje. Para começar, eu já quero saber qual que é o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando nesse momento. Por favor, deixe sua participação agora mesmo, tá? Comenta aí qual é o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando. Daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço para o pessoal que comentar. Então já aproveita e comenta agora mesmo, tá? No intervalo aí a gente vai falar. Pessoal, quero trazer para você aposentado. Hoje também falaremos, é claro, vamos falar sobre o 13º salário, né? Tem muita coisa saindo, tem muita informação importante, principalmente da antecipação do 13º de 2025 para 2024. Então, mais um assunto muito importante aí com relação a mais um pagamento aos aposentados. Nós vamos falar sobre esse assunto também, mas é óbvio, o assunto principal hoje é o 14º e esse anúncio aí que ninguém esperava, conforme menciona aqui o jornal TV Foco. Vamos começar entendendo o que está acontecendo? Então, bora lá. Saiba tudo sobre a liberação oficial. Quero trazer você aqui para a minha tela, olha só. Saiba tudo sobre a liberação oficial do 14º salário do INSS, com anúncio que aposentados não esperavam. Os beneficiários do INSS, o serviço responsável pelo pagamento mensal de valores previdenciários, como aposentadoria e outros serviços, receberam uma notícia urgente. Desse modo, a novidade é algo que promete atingir bastante a vida dos idosos, sobre a liberação do 14º salário. Então, conforme a gente vê aqui as menções da informação, da manchete, muito importante, deve ter sido alguma coisa muito importante que saiu com relação ao 14º. Eu estou acompanhando aqui com você também, tá? As informações são do site Senado Verifica, o qual informou no seu portal oficial sobre a tão aguardada liberação do 14º salário pelos idosos. Entretanto, por meio de um anúncio oficial, o portal revelou o veredito sobre o abono, dizendo o seguinte, abre aspas, Esse assunto já foi alvo de notícias enganosas nas redes sociais em 2020. Na época, o Senado Verifica publicou matéria esclarecendo o assunto. Havia um projeto de lei, o PL 3657 de 2020, do senador Paulo Paim, do PT, inspirado numa ideia legislativa, apresentada por meio do portal E-Cidadania, fecha aspas, afirmou a nota oficial do próprio Senado Federal. Ou seja, pessoal, presta muita atenção que aqui eu quero falar uma coisa muito importante pra você. A informação que está sendo circulada aqui na internet nos últimos dias de que será votado um novo projeto de lei no Senado Federal do 14º salário é falsa, é fake news. Presta muita atenção aqui. Está sendo circulada na internet, tá? E eu nem gosto aí do termo fake news, porque esse termo aí o pessoal já acabou com o termo, né, de tanta fake news em cima de fake news que ficam fazendo, né, criaram aí um termo que é muito, extremamente pejorativo. Eu nem gosto de utilizar esse termo aqui. Mas realmente o que está acontecendo nos últimos dias é uma informação enganosa, tá? Uma notícia falsa dizendo que o 14º dos aposentados vai ter votação no Senado Federal, tá? E o que está acontecendo? Isso aqui não é verdade, não. Não tem mais projeto de lei aguardando pra ser liberado sobre o 14º no Senado Federal. Tiago, quer dizer que então o 14º morreu? Não tem mais projeto legislando, tramitando? Não é isso que está acontecendo. Calma lá. O projeto do 14º salário segue intacto. Não foi descartado ainda. Porém, ele não está no Senado Federal. Ele está na Câmara dos Deputados. Pra passar pro Senado Federal, ele precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, o que que acontece? Os deputados analisam, os deputados votam e aprovam o projeto. Aprovado o projeto, vai passar para os sêniors, né, os senadores, que são pessoas mais velhas, mais experientes, e que vão analisar as aprovações da Câmara dos Deputados. Então, sendo aprovado na Câmara, vai passar para o Senado Federal. Sendo aprovado no Senado Federal, vai passar para a Presidência da República. Então, o presidente Lula que vai dar a palavra final. Se vai ser aprovado ou não o 14º salário. Mas é importante mencionar aqui pra você. Informação exclusiva aqui diretamente do Senado verifica. Não vai ter projeto do 14º sendo votado no Senado Federal. Muito importante essa informação pra você aposentado. Porque essa notícia, tudo que envolve informação falsa, geralmente dá muita visualização. E geralmente envolve uma série de fatores que também são mentirosos. Então, o que que tá acontecendo? Acaba sendo mais espalhado do que a própria verdade. Então, você pode ter certeza, né, que o pessoal que tá mentindo aí na internet vai ter mais visualização no vídeo deles do que nesse vídeo que você tá assistindo o meu. Porque aqui eu tô falando a verdade pra você. E parece que o pessoal não se importa com a verdade, né? O pessoal gosta mesmo é de espalhar mentiras. O pessoal gosta de assistir enganação. O pessoal gosta de compartilhar informação enganosa. Então, você que tá me acompanhando nesse momento, você que gosta do meu trabalho, curte aqui o meu canal, né? Me assiste todos os dias e gosta da transparência que eu trago aqui pra você aposentado. Me ajuda um pouco. Compartilha esse vídeo que é muito importante a sua ajuda. Desce um pouco a tela. Clica no botão compartilhar. E envie esse vídeo pra cinco amigos, cinco conhecidos no seu WhatsApp, que também são aposentados ou pensionistas, tá? Isso vai me ajudar muito a continuar trazendo informações verdadeiras aqui pra você. Além disso, o Senado Verifica deu mais detalhes sobre esse caso polêmico que tá acontecendo. Abre aspas. O objetivo era conceder um abono para os segurados e dependentes da Previdência Social, incluindo os beneficiários do auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, durante a pandemia, explicou a fonte, então, do Senado Verifica, tá? Muito importante. O 14º acabou? Não. O 14º foi descartado? Não. O 14º é uma mentira? Não. O 14º salário só não está no Senado Federal ainda. Ele tá na Câmara dos Deputados. O que tá acontecendo? O pessoal tá mentindo, falando que o 14º vai ser votado no Senado. Porém, isso só vai acontecer depois que tivermos aprovação na última comissão da Câmara dos Deputados. E pra manter você sempre muito bem informado, eu vim aqui dizer que o projeto já foi aprovado em duas das três comissões. Então, o 14º já teve um avanço, já deu uma andada. Falta ser aprovado na última comissão pra passar, então, para o Senado Federal. Já foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Família. E também já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Nessas duas comissões, o projeto do 14º foi analisado, debatido e aprovado pelos deputados. Agora falta a aprovação da última comissão, tá? Se você é um aposentado, um pensionista que ainda acredita no 14º salário, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações. Sempre que serem informações sobre esse assunto, eu venho aqui e trago atualizações pra você aposentado. Claro, sempre trazendo a verdade e esclarecendo os fatos que realmente são fatos, que são notícias verdadeiras, concretas, diretamente do governo federal, como é o caso desse, né? O próprio Senado se manifestou e explicou esse boato que estava acontecendo. Agora sobre o 13º salário. 13º salário de 2025, o governo federal está estudando antecipar a primeira parcela para dezembro de 2024. E não é pegadinha, não. Eu conto tudo pra você nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. O governo federal está estudando antecipar a primeira parcela do 13º do ano que vem para dezembro agora. Não perca! Clica agora, um beijo, um abraço e tchau, tchau!